E olha só, o número de empresas comprando Bitcoin teve um crescimento gigantesco, então o que isso tá querendo dizer pra gente? Será que é hora da gente entrar? Será que é hora da gente comprar? Será que se a gente não comprar agora a gente vai ficar de fora? Vamos entender exatamente essa história? Eu te convido desde já a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa o like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo aqui é algo relevante pra você, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é o da Binance, tá? Essa aqui é a maior corretória de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pras cadastravas tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então pessoal, olha só, apesar do mercado de baixa que assolou 2022 e teve aí um pouco de fluência em cima de 2023, o mercado das criptomoedas cresceu mais de 593%, ou seja, alta de 600%. E isso assim, de acordo com a própria Receita Federal. Então o órgão regulamentador aí, ele falou que o número de empresas comprando criptomoedas tá aumentando mês a mês e chegou a ultrapassar mais de 62 mil no país todo. E é claro que quando a gente fala isso, são dados da Receita Federal. Então, quando a gente fala de Receita Federal, não significa que todo mundo que tá comprando tá declarando. Mas calma lá, ó. Se você pega janeiro de 2022, haviam apenas 10.500 CNPJs. Então a gente fechou 2022 com 62 mil CNPJs e chegou a manter aproximadamente esse mesmo número. Agora, quando fala a respeito de pessoa física, houve, aliás, acontece um crescimento somente quando o Bitcoin em si tem uma valorização. Então sim, as pessoas físicas estão se comportando como sardinhas. Então é assim, ó. O preço sobe, todo mundo compra. Começa a negociar. O preço cai, todo mundo para de negociar. Então eu imagino que a maior parte das pessoas talvez esteja fazendo negócios aí frutíferos, né? Ele compra quando sobe e vende quando cai. Quando deveria ser justamente o contrário. Comprar quando cai e vender quando sobe. Mas se você for ver, só em relação aos investidores institucionais, né? As empresas, teve uma alta aí de 1.412% se pego de janeiro de 2021 até dezembro de 2022. Ou seja, proporcionalmente ainda estamos diante de uma alta da adesão. E como explicação disso, né? A Receita Federal até destacou, né? Este aumento de interesse pelas criptomoedas pode ser explicado pelo fato de que elas oferecem diversas vantagens, como rapidez, segurança nas transações, além de serem descentralizadas e não estarem sujeitos a flutuações de governos e instituições financeiras, as criptomoedas também estão sendo vistas como uma opção interessante para a diversificação de portfólio, já que o seu valor tem sido bastante volátil, mas apresenta um crescimento constante ao longo dos anos. Então quando a gente vê isso, do meu ponto de vista, não tem nada a ver daqui não, tá? Do meu ponto de vista, não tem nada a ver daqui que eles falaram, tá? Eu penso que grande parte do pessoal que está investindo em Bitcoin são duas coisas. A primeira delas é fugir do governo, fugir do Estado, fugir no sentido de só negar mesmo. Eu acredito que tem muita gente aí querendo disfarçar a sua situação através do Bitcoin e através das criptomoedas. Quando é investidor institucional, não, tá? Mas falando de pessoa física, normalmente isso daí é bem comum. E o segundo ponto é especulação. Pura e simplesmente especulação. O desejo de enriquecer do dia para a noite, o desejo de ganhar dinheiro fácil, de forma fácil, prática e rápida. Do meu ponto de vista, é ainda o que mais impulsiona esse mercado. Sim, trabalhar com Bitcoin e criptomoedas traz rapidez, segurança. Você consegue fugir às vezes da flutuação da moeda estatal. Ok, isso daí tudo é verdade. Só que o principal motivo, do meu ponto de vista, até da própria existência do Bitcoin, cara, é fugir do Estado. Não é nada além disso. Quando não serve para isso, não serve para mim, para mais nada, sabe? Ah, sim, você quer valorização? Claro que eu acredito que sim. Eu acredito, inclusive, que é um bom momento para compra. Mas não se baseie por mim, tá? Porque... Por quê? Por que eu não posso me basear por você? Porque a CVM não autoriza. Então, você não pode considerar o que eu digo como dica de investimento. Então, eu faço o seu próprio estudo aí. Mas, assim, eu, particularmente, Marcos, a minha ação com o meu dinheiro, eu penso que é uma oportunidade muito grande que a gente tem aí ainda. O Bitcoin tende a valorizar bastante. O Bitcoin e as criptos representam liberdade diante do Estado. Para longo prazo, talvez o Estado venha aí absorver o Bitcoin de uma certa forma. Enfim, a gente já comentou aqui a respeito disso. Mas, mas, para curto e médio prazo, eu vejo como uma opção de liberdade financeira, tá certo? Então, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso e até mais. E aí